Todo aquele tempo que esperei pra te encontrar, valeu Surpreendeu eu, eu, eu O meu coração e o seu Todos os amores passados que a gente conviveu Amadureceu eu, eu, eu O meu coração e o seu Me acalmei em seus braços Seu amor me acalma E alivia a alma Você juntou Os pedaços e dedos Que inventou nós dois E agora somos um só O anjo que tatuou Que te fizeste feliz E foste feliz também O anjo encontrou o amor E a tudo superou O anjo foi feliz também Mas encontrou outro anjo É o meu Isso aqui é o Pedrinho Esse é o melhor repertório da atualidade Meu amigo ele, eu na safona Capricho, meu filho Obrigado, vai América, República Pedrinho, eu na safona Pedrinho, pedração As diferenças O anjo que tatuou o amor Os pedaços e dedos Que inventou nós dois E agora somos um só O anjo que tatuou A procura de alguém Que te fizeste feliz E foste feliz também O anjo encontrou o anjo E a tudo superou O anjo foi feliz também O anjo encontrou o outro anjo Amém O anjo que tatuou O anjo que tatuou o amor O anjo foi feliz também Mas encontrou outro anjo Amém 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 Respeita o bebê Respeita o bebê Você bateu lá Vai Vai, minha materna Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que bom da vida ser seu teu Que diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que bom da vida ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Lembrou da boca do Pepe Se apaixonou Você é Tua Chimano Isso aqui é o melhor repertório do mundo Se é o Pepe É Belém ou Neto e vem lá Eu e Posse Rodrigo Serrano Erick Araujão Eu sei o meu pé Mais um sucesso do Pepe Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar E me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Mas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Você quer o pedrinho pega sal meu filho América república Atenção meu amigo Léo Pra dar bem vestido tem que ser de América república Te ouvi você e me olhou Te ouvi você e me olhou Acredito Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada Em arrancar minha cachaça Com cerveja de batom Até você aparecer Do nada Em quem diria que do carro Agora até tirei o sol E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de pão Eu ria Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só sobreteria Só eu e ela E quem diria Que o cachaceiro Virou um homem de família Vem você e me olhou Marriu, você e me deixou Você daqui é pra tocar Até no celular Até você aparecer Do nada Em arrancar minha cachaça Com cerveja de batom Até você aparecer Do nada E quem diria É graxão Tirou o som do carro Por que graxão E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só Agora é só sobreteria E ela E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora é só Soberteria Só eu e ela Não acreditaria O cachaceiro Virou um homem de família Repertório bom Em nome da mão Promoções Marilson Tejou Acertei de novo Acertei de novo Mediador de divulgações Amo de família Isso aqui é sucesso novo Do Pedrinho Pegação Em nome da mão Promoções Tá decidindo Eu decidi Não quero mais Pra mim O que não me faz ver Que eu sei Eu sei de esperar O seu amor E esse amor Nunca vem Prefiro estar só Prefiro estar só É bem melhor É bem melhor que mal acompanhado Você não mereceu O meu amor Se pensou em voltar Pensou errado Não tem mais como consertar Porque o bobo que sempre te amou Ficou lá no passado Tô tão bem Tô tão bem Eu juro que tô cedo Eu não me iludo com ninguém Tô tão bem Tô tão bem O meu coração Seu já não é mais É bem Tô tão bem Tô tão bem Eu juro que tô cedo Eu não me iludo com ninguém Tô tão bem Tô tão bem O meu coração Seu já não é mais É bem Eu decidi, não quero mais pra mim o que não me faz bem Cansei de esperar o seu amor e esse amor nunca vem Prefiro estar só, eu prefiro estar só É bem melhor que mal acompanhado, você não mereceu o meu amor Se pensou em voltar, pensou errado, não tem mais como consertar Porque o bobo que sempre te amou, ficou lá no passado Tô tão bem, tô tão bem, eu juro que tão cedo eu não me ilundo com ninguém Tô tão bem, tô tão bem, tô tão bem Tô tão bem, tô tão bem, eu juro que tão cedo eu não me ilundo com ninguém Tô tão bem, tô tão bem, o meu coração de seu já não é mais efeito Tô tão bem, tô tão bem, eu juro que tão cedo eu não me ilundo com ninguém Tô tão bem, tô tão bem, o meu coração de seu já não é mais efeito A diferença é nós Tá decidido, tá decidido Eu juro que tão cedo eu não me luto com ninguém Dimensão distribuidora, meu amigo Jardim, tamo junto Bem apaixonadinho Isso aqui é o Pedrinho Pai Ação Pode beijar na boca, vai Esse tom de voz eu reconheço Me sura de medo e desejo Tô aplodindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Atenção a carinha pra ficar bonito Salte a voz, quero ouvir Canta forte, vai Se eu souber se tinha feito antes Tudo sempre como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se tinha feito antes Tudo sempre como os bons amantes Tudo sempre como os bons amantes Em nome da Lua Promoções Eu souber Norte Eu vou te ouvir Dizendo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu respirei aliviado, tanto amor guardado Tanto tempo e a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Se eu me venho a cariço, se eu me venho a cariço Se eu me venho a cariço, se eu me venho a cariço E na hora que eu te deixei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te deixei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes Do fundo sempre como os bons anos antes Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô louco pra beijar E areia branca virou nossa cama No descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Isso aqui é o Pedrinho Pegação Em nome da mão promoções Fica um pouco mais A diferença é enorme Meu parceiro é o Ronaldo Recife 11 provas, time pra ações E areia branca virou nossa cama No descompasso vai e vem das ondas E areia branca virou nossa cama Se o amor tiver paixão Se o amor tiver paixão Fica um pouco mais Só um pouco mais Se o amor tiver paixão Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Fala gravações, vem cá gravações Tadinha gravações, já já se fez Isso aqui é o Pepe, é o Pedrinho, pega ação Algumas frações, bora meu xará, bora Pedrinho, Lourinho A diferença é enorme Eu sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas as palavras Pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você Você que é repertório, o nome do Pedrinho, pega ação Em nome da boa promoção, isso é empresário e moral Meu parceiro, Léo Martins Oi, Renan Dó, obrigado Barraca, safadão Bem apaixonadinha, sei de me te amar Em nome da dimensão, distribuidora Isso é pega ação Eu sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas as palavras Se falei foi sem razão Mas não tem problema, nega Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoe pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você 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 Esse aqui é o Pedrinho, pega ação Em nome da boa promoções Mostrando que sucesso Sempre será sucesso O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade São Pedro e Pegação Renome da boa aprovações Olha o relógio, meu doce Atrasado Tá no ponto Atualizado Com certeza esse é o melhor relógio do Brasil Isso aqui é o Pedrinho Pegação De repertório novo Volta amor, vai É muito simples Tente entender Sinceramente amor Eu já não sei o que fazer Se for possível Me dê mais uma chance Eu quero te provar Que estava perto Com a saudade batendo No peito perdida O meu coração Procurando saída E se a saída Está com você Eu pago pra ver Agora percebo Que você não quer nada E vive bolando De balada em balada Ainda há tempo de se arrepender Volta amor Outra noite sem sentir seu calor Eu abraço o travesseiro Sinto falta do teu cheiro Entro logo em desespero Quando vejo é de manhã Volta amor Outra noite sem sentir seu calor Eu abraço o travesseiro Quando vejo é de manhã Esse aqui é o Pedrinho Pegação Ele ainda me dá uma promoção É a diferença É nóis Volta amor, vai Volta, vem pra mim, vem Vem apaixonadinho Esse aqui é pra vocês Com a saudade Batendo no peito perdida O meu coração Procurando saída E se a saída Está com você Eu pago pra ver Agora percebo Que você não quer nada E vive bolando De balada em balada Ainda há tempo De se arrepender Volta amor Outra noite sem sentir seu calor Eu abraço o travesseiro Sinto falta do teu cheiro Entro logo em desespero Quando vejo é de manhã Volta amor Outra noite sem sentir seu calor Eu abraço o travesseiro Sinto falta do teu cheiro Entro logo em desespero Quando vejo é de manhã Seu Pedrinho Pegação Em nome da boa promoções Vem apaixonadinho Seu música bom Ou saudade Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Te ver de mandadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que o meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar É meu parceiro que é o remorque O quadrante é o da minha índia Esse é o meu mar Faz o sucesso do meu DVD Aí cena resolve Roberto Ferre A diferença é enorme Vem, vai Hoje me lembrei dos nossos planos Do nosso caderno de sonho Que tinha pra gente escrever Ficaram tantas páginas em branco Aí eu me pergunto Por que que não deu pra gente preencher? Por que que não deu se o amor era grande? Por que que não deu se a gente não largava um pro outro? E hoje é que eu vou entender Que tem casos de amor que a vida separa E eu tá mais forte Quem diria que depois de um tempo a gente voltasse a se encontrar E o cheiro, o abraço e o beijo ter o mesmo gosto Quem diria que depois de um tempo a gente voltasse a se amar E as páginas em branco voltasse a escrever de novo Nosso amor novo O nosso amor novo O sucesso do meu DVD Meu parceiro, matéria da imagem Se a pedra e venha a ação é igual promoções Quem diria que depois de um tempo a gente voltasse a se encontrar E o cheiro, o abraço e o beijo ter o mesmo gosto Quem diria que depois de um tempo a gente voltasse a se amar E as páginas em branco voltasse a escrever de novo Nosso amor novo Nosso amor novo Nosso amor novo Nosso amor novo É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar É, você não se importa de me ver chorar É, você não se importa de me ver chorar É essa aí, porque se eu resolver eu tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida, é sofrência garantida É essa aí É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré E tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar É essa aí Pra eu não encontrar ninguém melhor que você É essa aí Pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de pronta É essa aí Porque o sorriso me tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida, é sofrência garantida É essa aí Pra eu não encontrar ninguém melhor que você É essa aí Pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de pronta É essa aí Porque se eu resolver eu tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida, é sofrência garantida É essa aí Só quem tá solteiro joga logo a mão pra cima Bati na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Ei, ei, ei Aceitei Ei, ei Aceitei Essa daqui é mais uma da auxílio de rins Se não quiser o meu amor Se não quiser o meu amor Que eu dou a outra pessoa Aí, vinho Vem, vem Não tem problema Pode seguir seu rumo Só não existe você É João Tito É João Tito Avisa ela Que só não existe ela de mulher desse modo O compromisso é bom Mas ser solteiro é melhor Pra não andar mal acompanhado Eu prefiro ficar só O meu coração Não é saco de pancada Só pra levar porrada Só pra Juninho dos cor Cansei de apanhar Cansei de apanhar Juninho dos cor Galera de Natal Quero presença Meu papo é ré Eu já cansei de ser tratado Feito um objeto Se não quiser o meu amor Se não quiser o meu amor Devolva, devolva, devolva Que eu dou a outra pessoa Não tem problema Pode seguir seu rumo Só não existe você Se não quiser o meu amor Carlos Henrique Você tá bem, viu? Não tem problema Galera das lojas Não é para o Vitor Não tem problema Não tem problema Pode seguir seu rumo Só não existe você Se apendem ou pega a sal Meu amigo Neto e Vela Toda a galera da Paraíba O compromisso é bom Mas ser solteiro é melhor Pra não Eu prefiro, eu prefiro ficar só Com certeza O meu coração Não é saco de empangada Só pra levar porrada Só pra levar porrada Chega nessa conversinha Que não darei nada Meu papo é reto Eu já cansei de ser tratado Feito um objeto Se não quiser o meu amor Devolva, devolva, devolva Devolva, devolva, devolva Não tem problema Siga o seu rumo Só não existe você Se não quiser o meu amor Devolva, devolva, devolva Que eu dou a outra pessoa Não tem problema nenhum Pode seguir seu rumo Só não existe você Olha só o lindo Rô de sexo Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Eu costumo dizer Alberto Ferre Que amante tem Casa, comida, roupa lavada E macho dos outros Vamos embora Joga pras cabeças Joga pras cabeças Meu pretinho Sucesso Marília Mendonça Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vou lhe contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sou a família tão bonita Eu vou que ative isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Quem te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Atenção Natal Parnamirim Atenção, atenção Levante a mão e canta forte Um, dois, três E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade amante Não tem lá Mandala Amante Como é que é? E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade amante Não vai ser fiel Amante É meu amigo Tá um pique Produção Esse aí Dedo a sonde É o rei da gela Pedrinho Pega ação Meu amigo Gente barateiro Ele tá por aí também Autoprime Natal Tá pensando em comprar Seu fiarro zero Vai na Autoprime Sou uma família tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Aí Cris Como é que se diz, Cris? Eu quero trabalhar Amante Amante E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade amante Não vem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade amante Não vai ser fiel Amante Pega um Pega um E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade amante Não vem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu faço É nunca ser amada de verdade O nome dele é João Ferre Bora, Japinho Amante Não vai ser amada de verdade É o homem da Power É a melhor academia de Natal E amiguinho das encomendas Cadê a Ju, hein? Cadê a Joelma, hein? Dia 9 de setembro Pedrinho Pegação Na meia nova queixada Doceiro e nós Jucurutu Tô em casa Tô em casa Sucesso do meu amigo safadão Ressaca de saudade Eu sei que muitos vão tentar destruir Nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que não Vamos seguir em frente Porque a gente foi feito Bruno Eu quero é estar com você E não importa o que pense os outros Mesmo que o mundo inteiro se vire Contra nós As amigas e amigas E a parte de nós Mesmo assim Se for com você Eu vou até o fim Amor incolocional Eu faço o impossível Se preciso Eu brigo com o mundo Defendo esse amor Não importa nem um pouco Pro que mal Dizer Eu faço o impossível Se preciso Eu brigo com o mundo Defendo esse amor Não importa nem um pouco Pro que mal Dizer Porque eu amo você Porque eu amo você Eu sei que muitos vão dizer Que eu não sinto pra você Eu sei que muitos vão tentar destruir Nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que não Vamos seguir em frente Porque a gente foi feito Bruno Eu quero é estar com você Linda Mesmo que o mundo inteiro se vire Contra nós As amigas e amigas E a parte de nós Mesmo assim Se for com você Eu vou Eu vou até o fim Amor incolocional Faço o impossível Se preciso Eu brigo com o mundo Defendo esse amor Não importa nem um pouco Pro que mal Dizer Porque eu amo você 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 É por isso que eu continuo dizendo Que vergonha na cara É igual cerveja Eu não gostava Mas agora eu tô tomando Eu acordava de manhã E tinha café na cama Dava bom dia já dizendo Que me ama Que era amor Pra vida inteira Queria casar comigo Planejar ter filhos Numa casa de praia Tava tudo lindo Era mulher perfeita E mesmo assim Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no mar Eu vou beber por ela Eu acordava de manhã Eu acordava de manhã Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira E se ela não voltar Eu ia casar comigo Planejar ter filhos Tomar casa de praia Tava tudo lindo Mas que era mulher perfeita Mas que mulher perfeita Mas que mulher perfeita Mas que mulher perfeita E mesmo assim Só por causa dela Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no mar Eu vou beber por ela Só por causa dela Ninguém mandou eu vacilar E era mulher pra eu casar Eu vou beber por ela Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no mar Eu vou me acabar no mar Oi, tudo bem E bom te ver A gente ficou Coração gostou Não veio pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não quiser Mas tem que ficar Eu vim acabar com ela Sou a vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Se reclamar você vai casar também Com comunhão de vez Com comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Seu coração é meu Vim acabar com essa sua vida Eu vim acabar com essa sua Vim de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, mas comigo a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar, vai, vai namorar comigo sim Em nome do Barreira Produções Roberto Ferre Ana Carla É meu parceiro, Carrux Barajão É, minha apaixonadinha É meu parceiro Lélio Mesquita Isso aqui é o Pedrinho Pegação Acorda esse prédio, vai Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga ao síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as bares têm ouvido Que era pra ser escondido Já que não é mais Ao acordar esse prédio, fazer e beijar pro cor Enquanto eles tão indo trabalhar Gente, paz, amor, gostoso de novo Ao acordar esse prédio, fazer e beijar pro cor Enquanto eles tão indo trabalhar Gente, paz, amor, gostoso de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga ao síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as bares têm ouvido Que era pra ser escondido Já que não é mais Ao acordar esse prédio, fazer e beijar pro cor Enquanto eles tão indo trabalhar Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostoso de novo Isso aqui é o Pedro Isso aqui é o Pedro Pegação Deixando ninguém dormir Acorde, amor Quero só gravações Eu passo a aula, gravações Eu tô vendo que o seu coração tá apertado Você desfaça, mas ele não tá curando ainda São tantas feridas O seu olhar me disse que você andou amando errado Só decepção Tempo desperdiçado Você tenta esconder Mas eu já sei que o certo era você Aqui do meu lado Vivendo o presente que é sendo passado Quem sabe canta, vai! E de repente se faltar espaço Aqui no meu abraço Se faltar um cometor A gente esquenta com amor E de repente se faltar espaço Parou meu nome e vem morar Aqui no meu abraço E não fala nada E deixa que eu vou falir Você aqui comigo O resto é só detalhe Eu tô vendo que o seu coração tá apertado Você desfaça, mas ele não tá curado ainda São tantas feridas O seu olhar me disse Saudades, hein, menino? E não se esquece, mas ele não tá curado ainda Você tenta esconder Mas eu já sei que o certo era você Aqui do meu lado Vivendo o presente que é sendo passado E de repente se faltar espaço Arrume a mão e vem morar Aqui no meu abraço Se faltar um cometor A gente esquenta com amor E de repente se faltar espaço E de repente se faltar espaço Arrume a mão e vem morar Aqui no meu abraço Se faltar um cometor A gente esquenta com amor E de repente se faltar espaço Não se preparar E aí, galera, o selenor Você aqui comigo O resto é só detalhe Regílio Marateiro É o rei dos copos Você daqui toca no gelo, agora Suíte 14 pra vocês Só pra lembrar que dia 11 de outubro Eu vou estar em João Pessoa, garota VIP Em outubro, no Piauí Fecha, em novembro São Luís, garota VIP Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor E nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Lebra a cara e volta a ver E sem outra vida É tão sem graça Me liga agora Tô te esperando É, Vitão Sweet 14 Kids, kids, olha Sweet 14 Mas hoje se amando e alô a por tegemonha Jantamos de vela, chapai com cereja Pra vida inteira o nosso amor te sobreviver Sweet 14 Sweet 14 Mas hoje se amando e alô a por tegemonha Jantamos de vela, chapai com cereja Cê é o moral, chapai com cereja Cê é o moral, chapai com cereja Cê é o moral, chapai com cereja Pra vida inteira o nosso amor te sobreviver Faz um pouco no seu coração Sempre me exaltar É, a, 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 a Ah, ah Oh, oh, oh 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 Vai ver E o frio é maior Quando eu não vou mais ser o cobertor E nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorde, amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente... Aí, Raribaba! Raribaba! Errasmo! O pai de orão! E sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que Suíte 14 Pôs a pra foto, né? Pôs a pra foto, né? Lanta a luz de vela Rola a banca aí, ó, bora Pra vida inteira o nosso amor desobre Suíte 14 Pôs a pra foto, né? Mas já é se amado Só pra lembrar que o La Banca já recebeu a suíte Hoje, hein? Suíte 14, hoje é do La Banca Mas não se deixar Pra vida inteira o nosso amor desobre O que temos pra hoje? Saudade Ê, saudade O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar? Comprei texto, motivo ou pra votar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Com as bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos são comichando pra ligar Fim não quiser o quatro pra falar Oh, 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 oh Segui só Se a gente ficar junto todo o tempo Espacinho, eu te espero, eu te espero Oh, 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 oh Segui só É amor Nossa eração tem tudo pra dançar Já estamos tão perto, tão perto Já é tarde, tá frio É noite, é solzinho Minhas mãos Se a gente ficar junto Mesmo assim eu te espero Se a gente ficar junto Se a gente ficar junto Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto Se a gente ficar junto Mesmo assim eu te espero, te espero Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto Já estamos tão perto, tão perto Já estamos tão perto, tão perto, tão perto Já estamos tão perto, tão perto Já estamos tão perto, tão perto, tão perto Já estamos tão perto, tão perto